oi oi meus amores tudo bem com vocês meus amores já peço você que tá vendo esse vídeo deixe seu joinha tá compartilha ativa o sininho em todas se inscreva no canal porque sempre estou passando alguma coisa nova tá bom bom na letícia moda confecção vocês vão encontrar essas blusinha neoprene tá tamanho m e g que serve do 3 a 4 anos tá por apenas 7 e 50 vocês podem escolher tá bom são lindas as blusinhas neoprene vocês estão vendo aí que são várias cores de todas as cores é só vocês estarem chamando é o anselmo o número é 11 9 5 3 5 7 0 17 9 tá bom falar com anselmo fala meus amores que foi indicação aqui do canal esses conjuntinho aí são conjunto de camiseta e regata tá são lindos meus amores tamanho 2 que veste do 1 ao 2 anos tamanho 4 que veste do 2 ao 3 anos tamanho 6 que veste do 4 a 5 anos por apenas 10 reais no atacado eles enviam a partir de 15 peças pelos correios tá bom meus amores meus amores então é isso fique com deus e até o próximo vídeo tchau tchau e aí e aí